e aí e galera beleza quem fala o judei trazer um vídeo aqui pro canal e bom galera dessa vez aqui vou entrar aqui vocês em um dos bem top aí para o nosso Minecraft.com edict beleza e bom galera minérios iniciados aqui que eu vim trair para vocês eu atraso aí galera que vai estar sendo adicionado aí vários animais pré-históricos no mcp é tá e bom era o download desse a dois tá inscrição aí para você estar em baixando tá e ele vai estar funcionando na versão 1.13 e também na versão é um ponto 12 ok e na parte que galera é dos blocos vai ter vários minérios aqui sendo adicionado tá eu não sei como é que funciona é esses minérios aqui tá para quem souber aí deixa nos comentários é explica aí para mim como é que funciona tá eu não sei como é que funciona esses minérios aqui tá eu achei bem legal aqui eu tenho algumas plantas aqui também ó eu não sei para que isso serve tá eu tava testando ali e realmente eu não consegui é descobrir para que serve tá mas eu vou deixar o site doados é nada inscrição aí para vocês estarem dando uma olhadinha lá ok galera já peguei todos aqui ó beleza vou estar mostrando vocês aqui todos né e ok galera o primeiro é esse aqui olha é um meio branco que eu não sei exatamente o nome desse aqui olha é um nome bem esquisito mesmo né e ok galera tem esse aqui ó que eu acho que é o tiramassauro Rex que ele é muito alto mesmo olha muito legal aqui a movimentação dele ó muito top mesmo tá a gente vai ter também esse réptil aqui ó bem top também ó esse aqui galera vai tá atacando ele ó vai tá atacando o outro aqui e ok galera vamos ter também esse aqui ó que é muito grande também olha nem deu para ver o cara e direito aqui porque ele já foi atacar o outro ali ó nossa galera olha isso ele é bem grande mesmo tá e ok vamos ter também esse aqui ó que eu acho que eu mais gostei ó muito bacana que a textura dele ó um preto ali com laranja tipo um raio velho bem top tá e ok vamos ter esse verdinho aqui também ó beleza tem tipo um moicaninho nele aqui ó ok vamos ter também esse aqui olha isso galera bem esquisito esse aqui ó mas a textura dele tá bem legal ok e beleza tem esse aqui esse aqui é o dodô né mano ó pequenininho ele aqui ok e vou ter esse aqui ó que eu achei bem engraçado que ele parece tipo um ra é um rato galera olha isso eu acho que é até tipo um rato mesmo olha isso o jeito dele andar é muito top ó ele fica ali balançando e parece muito rato ou é um rato que sei lá deve ser um rato isso aqui ok tem esses três aqui também ó deixa tá pegando aqui e ok vamos ter isso aqui que eu não sei o que que é beleza deixa eu tá pegando esse aqui ó esse aqui pequenininho e esse outro aqui que é menor ainda velho e tem maior e tem o menor tem o maior e tem um pequenininho também né tipo um filhote isso aqui galera eu não sei para que que serve velho eu não sei se é para tá usando esses negocinho aqui ó esses minérios aqui realmente eu não sei para que que serve velho eu vou tá botando aqui no sobrevivência para ver se só funciona no sobrevivência velho deixa eu ver nossa vai ter um dinossauro me atacando velho ok galera não sei para que que serve velho parece tipo um sei lá um pc aqui para você tá usando é serve para alguma coisa mas realmente eu não tô conseguindo aqui ó utilizar ele tá mas eu achei bem legal estados aqui tá o download dele tá na descrição e é isso galera já vai deixar o seu like aí e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e é isso galera galera fica aí com o tutorial agora de como tá baixando e bom galera para você baixando aí é muito fácil primeiramente você vai ter que clicar no link que tá na descrição aí para você tá fazendo download beleza e você vai vir para esse site aqui galera nesse site aqui você desce aqui um pouquinho você clica nele desce aqui um pouquinho e vai aqui clique aqui para prosseguir nesse botão azul aqui ok aí você vai para outro site que eu bem rapidinho tá e vai aparecer aqui nove segundos aí você espera que esses nove segundos ó se aparecer alguma coisa você vai negar beleza já tá no três ali ó dois um e ok galera aí você espera que obter link aí você vem aqui ó e clica na segunda opção de obter link ok ó nessa de baixo ele ficou mais verdinho tá e pronto você já vai aqui para o site do download beleza mas então é isso galera valeu falou zi fui